Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Figo Lima. Hoje com muito prazer nós estamos aqui na casa, olha só o ambiente está um pouco diferente porque nós estamos na casa da nossa amiga Artêmia e Eric, que são um casal aqui que a gente conheceu há algum tempo, maravilhoso. E nós fazemos de tempo em tempo, uma vez por mês, uma reunião, cada vez é uma casa de uma pessoa e hoje é aqui na casa da Artêmia, uma reunião que os homens jogam, são uma reunião de três a quatro casais, os homens jogam e as mulheres fazem alguma coisa, o que não falta é ideias para fazer, como por exemplo hoje nós vamos mostrar para vocês o nosso cantinho, aliás o nosso não, o cantinho da Artêmia, o cantinho da Artêmia, o cantinho do café aqui na cozinha dela. Então nós estamos aqui, vou mostrar para vocês agora todos os detalhes aqui do cantinho dela porque eu acho muito interessante mostrar para vocês, vocês têm pedido para a gente, como é a vida aqui, como as pessoas fazem, etc, etc. E vocês vão conhecer só um cantinho da cozinha dela, porque a cozinha dela é muito interessante, aconchegante, acolhedora, mas nós vamos mostrar o cantinho do café hoje, depois nós podemos mostrar o restante da cozinha. Mas eu vou mostrar então para vocês como ela fez o cantinho do café, ok? Então, bem-vindos aqui no nosso canal Figue Lima e vamos lá conhecer o cantinho do café da Artêmia. Aí, aqui nós estamos lá no cantinho dela, vou começar, não vou falar começando ali o café, eu achei interessantíssimo da Artêmia aqui, esse detalhe, é uma cor, aqui é uma cor cereja, está aparecendo rosada aí no vídeo, é uma cor bordô, na verdade, mas aí no vídeo está aparecendo uma cor, é um rosa mais escuro, não um rosa choque, mas é um bordô. Esse material aqui, olha só, ela me disse que quando, aliás, deixa eu começar do começo, ele é um material que você coloca na pia, esse que é uma pia, coloca aqui, e ele vai absorver toda a água, você lavou as vasilhas, coloca aqui, é um aparador, é um aparador, um secador de vasilha. Você coloca as vasilhas aqui, ele vai escorrer a água sobre esse material, que é, parece uma almofadinha, gente, nunca tinha visto, a Artêmia me disse que foi uma novidade. Depois, acabou, guardou as vasilhas, faz assim, simplesmente evapora toda a água, ela disse que não sabe explicar, mas é assim que acontece. Nossa, muito bom, vou procurar um negócio, depois vou entrar em detalhes com ela aqui, para saber aonde a gente encontra isso. Então, vamos lá, tchan, 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 o cantinho do café da Artêmia. Gente, quem não é apaixonado por um cantinho do café? Todo mundo quer fazer um cantinho. E aí, você faz o seu cantinho, dá uma geral aqui, depois vamos falar dos detalhes. Você faz o seu cantinho do café, com as coisas que você tem. Gente, vocês já sabem, o logotipo. Do Figo e Lima é usar o simples e fazer se tornar agradável e fazer o melhor para você, nesse pouquinho que você tem. Porque tem gente que acha que... Ah, eu não tenho uma máquina de café como aqui, Nespresso. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Sim, mas você tem uma garrafa de café, você tem as suas coisas. Faz o seu cantinho com a sua bandejinha que você tem. Faça, faça a diferença com as coisas que você tem. Saiba usar. E aqui nós estamos inspirando você. Olha só, vou mostrar os detalhes, mas antes nós vamos falar aqui com a Artêmia. Vamos começar desse lado. Gente, aqui está a minha cava. Ô, povo, o chique é outra coisa, né? Isso aqui é uma cava, gente, que serviram aqui para nós. Vou colocar meu copo daqui, depois eu tomo. Vou falar aqui com a Artêmia. A Artêmia vai explicar para a gente as garrafas aqui. Essa aqui eu sei que ela... Olha só, gente, garrafa italiana, vermelha, muito chique. A Artêmia, quando você usa essa garrafa aqui? Porque na minha casa eu uso... Eu tenho uma dessa, vermelhinha, o meu é o contrário, vermelhinha. Acabei de ganhar uma dessa aqui, mas eu uso ela no fim de semana. Eu queria saber como que é que você usa as suas máquinas aqui. Essa daqui é de uso diário, né? Que é só para esquentar aquela água, né? Fazer o Nescafé, que eu amo nesse café. Essa daqui é uma cafeteira italiana, né? Que é onde você coloca aqui a água, o pote já fica aqui embaixo. E assim, normalmente eu uso aos domingos. Porque é o dia assim que meu esposo toma café, mais aos domingos. Está tranquilo, todo mundo em casa. Então aqui é a quantia ideal para duas pessoas. Duas pessoas, muito prática. Mas eu sempre uso ela ao domingo. O dia que vocês estão em casa, né? Feriado, que toma mais de um cafezinho por vez, né? Essa aqui, eles usam normalmente, como todo mundo conhece, né? Que é a famosa Nespresso. A gente usa mais durante a semana. Tipo assim, depois do almoço. Aí em duas horas, vem aqui. Quer tomar um cafezinho. Toma um cafezinho com biscoitinho. É uma delícia. Mas você falou que todo mundo conhece. Mas nós devemos explicar bem que aqui na Europa é muito conhecida essa marca Nespresso, Artêmia. Mas no Brasil não é assim, né? A gente sabe que a realidade é diferente. É diferente. E eu gostaria muito, gente, que cada um no Brasil tivesse uma Nespresso. Porque o cafezinho é assim, né, Artêmia? As capsulazinhas. As capsulazinhas. A gente chama de cápsula, olha só, pessoal. Olha só, Artêmia tem aqui o pedrinho todo fofo pra guardar. Olha só. Aqui tem um acertor de água, né? Já tem a água, é só colocar aqui. Fechou. E ligou, põe a xícara, tá pronta pra o café sair já prontinho. E cheiroso. E normalmente bem forte. Bem forte. Pra quem gosta de café forte. Olha lá, pessoal, vou mostrar bem pra vocês. Olha lá, ó. Lá é a água, colocamos a água aqui, ligamos ela aqui, ó. Exatamente. Aqui tem a... Você pode fazer o café pequeno ou o café grande, né? Olha o grande, é dois e um café. E tá aí. Essa máquina é boa, né, Artêmia? É, super prática. Nossa, e eu gosto de café forte. Eu amo ela. O Eric também. Não gosto, ele não toma café todos os dias. Não, né? Mas esse aí ele toma todos os dias, duas horas. Pois é. Então, pessoal, Artêmia é igual eu. Eu também, como eu disse, acabei de ganhar uma dessa. Essa aqui da Sandra, né? Ela foi em Veneza e comprou outra pra mim. Só que a da Artêmia é aqui, vermelhinha, toda fofa. A minha é inox, a Artêmia, que eu ganhei. E essa aqui, né, Artêmia, é uma... Porque aqui tem muito calcário na água. Sim. As pessoas costumam ferver, né? Toda casa tem um desse, né? Eu não tenho. Eu não tenho. Já vou na segunda. É, né? Ela dá muito calcário, não é? Bastante. Então, a gente coloca a água aqui, liga aqui, ó. E aí ela ferve, você usa essa água pra pôr na comida e pra fazer o café. Onde você for usar a água pra cozinha, você usa aqui, né? Exato. Porque fica o calcário. E eu tenho uma falha enorme, porque eu não tenho essa máquina ainda. Mas então, essa aí ela, como eu, usa pro final de semana o cafezinho. Aqui na nossa, na maravilhosa cafeteira italiana, que acho que todo mundo conhece. Essa Nespresso, como a Artêmia diz, aqui é conhecidíssima, mas infelizmente no Brasil poucas pessoas têm o acesso a ela. Mas é uma máquina maravilhosa, o café é excelente. Aqui ela coloca, olha só, gente, os potinhos famosos, maravilhosos. Aqui, você aí, na sua casa, você pode colocar, se você não tem um potinho assim, fofinho, bonitinho, né? É, temos ele também pra biscoito. Olha só. Fica muito legal. Ela tem dois, inclusive você disse que tem muitos potinhos dentro. Tem, eu tenho quatro, tem uma coleção dentro da biscoito. Pois é. Aí você pode colocar biscoito, café, quem usa muito açúcar pode até colocar açúcar, né? Pode, pode. E pode até colocar o café, porque nessa máquina aqui é o café soludo, né? Que você coloca aqui. Exato. O café em pó. É o tradicional, o café em pó. Então, mas ela usa assim, aqui tem outra, outra, aqui a gente tem demais essas latinhas assim, toda fofinha, eu amo essas latinhas com essas coisas assim, eu amo demais. Pra você ver, temos até ele aqui com açúcar, né? Ah, aqui ó, gente, ela trouxe aqui mais um potinho pra gente ver. É da minha coleção. É a coleção dela aqui, ó, com açúcar, mas vou mostrar aqui também, ó, aqui ó, num simples potinho, né, Artêmio, você colocou aqui o açúcar, chocolate, porque parece que você usa adoçante, né? Adoçante, é. Gente, eu não consigo usar adoçante. Mas eu uso mais pra visita, eu uso normalmente esse pequenininho, né? Ah, gente, ó, os torrões, meninas, ó, os torrões de açúcar. Artêmio, você não sabe como esses torrões de açúcar fazem fama no Brasil com a minha família. Aquela história lá do desenho, um torrão ou dois torrões? Um torrões ou dois torrões? Tem a, acho que é a perna longa. Esse é açúcar. Não, a pantera cor-de-rosa que fala. Olha aqui, gente, a caixinha. Do açúcar. Gente, vocês não conhecem os torrõezinhos, olha só. Tem caixinha maior, é porque você usa o light, gente. Eu uso light, eu não uso no terceiro não, não. Eu não conhecia o light, olha o light, ó. Ai, é bem pequenininho. Eles vêm tudo arrumadinho aqui, ó. O meu que eu tenho em casa, que eu não uso, é só pra visita, é grandão. É uns quatro ou cinco desse aqui, uns quatro ou seis, não. Acho que uns quatro desse aqui, o que eu uso em casa, daria assim, ó. É, pra uma xícara de café, um desse é suficiente. Quem gosta doce, pode com dois. Que é light, né? Aí, gente, as caixinhas dos torrões, light, que fofinhos. Aí ela põe aqui nesse potinho, fofinho também. Essa aí é uma menina, né, na verdade. Ah, é muito menina. Ela tá até penteadinha aí. Gente, que fofo. Aqui, gente, a artêmia, ela é do nordeste, né, artêmia? E aí, de aracajú. E olha só, as bonequinhas tipicamente dessa região. Aqui tem outra. Olha que fofo. Aí ela enfeita aqui a bandeja dela com essas coisinhas fofinhas aqui da região do Brasil. Tem também as... Gelatina, né? As... Geléias. Geléias. Vocês apresentam eu com as hortências. Hortências, é... Hortências? Qual a outra? Hortências? Não, aquela... Tem três orquídeas. Meu Deus, eu misturo esses dois nomes, é incrível. Mas então, tem as... Geléias. Olha que fofinhas. Aqui é comum demais, gente. Eu queria tanto que vocês no Brasil tivessem a oportunidade que a gente tem de ter tanto acesso às coisas. Só de sabores diferentes. É, aqui tem morango. Goiaba. Essa aqui é do Brasil, deve ser. Da onde que é essa? Será que tem medo daqui? Essa daí eu ganhei também, foi quando eu vim no último voo do Brasil, no voo executivo, né? Olha só, ela ganhou dentro do avião esse negócio. É porque goiaba aqui, tem goiaba aqui, mas... Essa é a tradicional, que a gente usa aqui, a grande, né? Aqui, ó, tem a grande. Gente, aqui tem variedade, vocês não tem ideia quantas geléias que a gente encontra. Isso é osmo no pão. Nossa, é uma delícia. Eu gosto muito da de figo, gente. Todas são maravilhosas, mas eu tenho que escolher uma. Então, aí tem as geléias dela. Essa aqui ela pegou pra mostrar uma grande pra gente. Tem aqui, ó, os mimozinhos que ela tem, o netinho dela. E esse aqui veio através da história lá, tem toda a história. Ela coloca aqui também, com os detalhezinhos. Aqui tem o chocolate, que é tradicional, servir o cafezinho e um chocolatezinho ao lado, aqui. E aqui as xicrinhas, que ela coloca as... Bem, certamente ela tem as outras tacinhas dela, mas essa aqui tem esse detalhe, ó. Expresso, pequeno, expresso. Olha só que fofinho. E aqui é do chá, né? Um café quente, um chá quente, um chocolate, enfim. É um maior, que aqui o pessoal... Gente, não é igual no Brasil, não, hein? Que a gente toma aqui, ó, o nosso cafezinho, né? É. E aqui, não. Aqui o café, o pessoal toma uma xícara grande de café e eles não chamam xícara, chama taça. É. E vou mostrar aqui, ó, esse vasinho fofo aqui que ela tem, que ela decorou aqui. Gente, vocês estão vendo? É o que você tem, você monta o seu cantinho. Nós sempre falando pra você, você pode sim, com o que você tem, não interessa. Se é simples, é o que você tem, então faça a diferença. Aqui, a gente usa esse aqui, ó, tipo um aparador, um americano, só que menor. Por quê? Porque ele é mais usado na... no café da manhã. E esse aqui, ela me contou a história que o marido dela, o marido dela é engenheiro, viajava muito, agora já tá aposentado. E ele viajava por muitas partes do mundo. E ele trouxe esse aqui da Austrália. E aí, olha só, o koala da Austrália aqui, né? Tipicamente, o símbolo da Austrália, depois o canguru, eu acho. É o canguru, né? E então, aqui, ó, você vai ver aqui, ó, deixa eu montar aqui pra você ver. Você coloca assim, o pratinho aqui também, né? A xicrinha, isso aqui seria do pão, do que você vai comer, o pratinho menor aqui dentro e a xicrinha. E é assim que a gente monta, é por isso que é assim, ó, pequenininho, né? Então, é muito prático, lindo, muito lindo esse, esse, olha só. Muito fofo. Aí, você monta assim o seu kitzinho do café da manhã. Com o que tem, né? Com o que tem. Você, gente, por favor, não fale nunca mais que você não pode. Você pode sim. Todo mundo, toda mulher do ano de casa gostaria de montar o seu cantinho. E tá aí, nós aqui, mostrando hoje pra você o cantinho da Arctema. Não vou mostrar a cozinha dela toda, que quem sabe, numa próxima reunião, nós vamos mostrar a cozinha dela toda, que inclusive ela acabou de pintar. Vou mostrar só um pouquinho, ela não pode ver. Olha só. Ela pintou, gente, recentemente, esse armário dela todo de branco. Olha só um pedaço da coxina ali pra você ver. Aqui, essa planta aqui é artificial. Olha só que fofo que ficou, o contraste que deu aqui nesse espaço. Ali em cima. Não mostro mais. Depois você vai conhecer mais. Se você quiser, escreve aí o que você achou do cantinho da Arctema. Do nosso... Da nossa visita aqui, da nossa reunião mensal dos jogos dos meninos que nós, mulheres, produzimos sempre. E nós aproveitamos pra fazer esse vídeo pra você. Olha, muito obrigada. Eu agradeço, viu, Arctema? Muito obrigada por nos receber aqui. Deixar eu mostrar pra todo o pessoal do Figo e Lima. Esse cantinho aqui maravilhoso. E aconchegante. Aí você fica com mais uma imagem. Se você gostou, curte. Você escreve o seu comentário aí. Você fala pros seus amigos do canal Figo e Lima. E nós daqui agradecemos muito você. Um grande beijo. Dê sua opinião, seu comentário, o seu like. E até o próximo vídeo com muita coisa boa pra vocês. Um grande beijo do Figo e Lima. E au revoir.